Tudo de bom Quero porque você vai me dizer Bom, podia me dizer Deixa eu saber Bom, podia sim dizer Vai me dizer da tua lembrança Com toda esperança Com sonhos de criança Te lembra O tempo é mágico Marquina do tempo A vida é curta e grossa Passa em um momento O bem presente no passado Da humanidade Futuro incerto Refleto de novidade Os manos no pulso As minas no abuso Todos confusos Cabeça e parafuso Cuidado entre os usos Felizmente diferente Problema na mente Universo colapso astral Estrela decadente Vitima da guerra Morrou na favela A vida aqui na selva Transformou o coração e pedra Vive com, vive com a morte Mas que faz mais, mais, mais Mais uma realidade Que na real só revela Mais uma história Sem glória Sem paz O homem julga Joga Brinca de juiz Condena Poder é foda Corta a raiz Em vez de regar Em vez de cultivar Prefere ver a vida se acabar O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sabe O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sabe Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê Você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê Você vai me dizer Bom, podia me dizer Bem, deixa eu saber Bom, podia sim me dizer Bem, recorda-te guerreiro Povo brasileiro Acostumado com a rotina do trabalho No dia a dia O ano inteiro Motivos não me faltam Sobra exemplos Falta dinheiro Sobra simpatia Amar Se quer brincar comigo Manda pela regra da vida Vai ter que suar Dançar na batida Mas não se afeja O jogo começou Só há um resultado Ganhador e perdedor Diga porquê Diga porquê Diga porquê Da escravidão Quero saber Quero saber Quero saber Vem me dar a mão Diga bem Diga bem Diga meu prato Se valeu pra pena Diga bem Diga bem Siga-me os bons Seus que eu Vivo bom Vivo a morte Mais uma realidade Que na real só revela Mais uma história Sem glória Sem paz O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sacou O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sacou Tudo de bom Tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber Quero porquê Você vai me dizer Tudo de bom Tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber Quero porquê Você vai me dizer Bom Um dia me dizer Bem Deixa eu saber Bom Um dia sim Me dizer Bem Um dia sim Bem Literalmente pelo Ciafocca.